Parabéns, irmãs, pela passagem do aniversário da Beata Maria Emília, a fundadora das Missames, que tem feito e faz ainda um belo trabalho no mundo, no Brasil, e de um modo especial aqui em Cascavel, na Chapada de Amantina. Deu muito obrigado às irmãs que aqui chegaram a 12 anos, trazendo mais um pouco de luz e brilho e de cor na vida das pessoas carentes da minha região. E com esse encanto de alegria e doçura, tem trazido o Cristo para a vida de todos. Deu muito obrigado. É com muita alegria e imensa gratidão no coração que parabenizo a nossa Beata Maria Emília Riquelme por toda a sabedoria e ensinamentos importantes sobre humildade, caridade e amor. Tive o prazer de participar da cerimônia da sua beatificação na Espanha e aprender mais um pouco da sua trajetória de vida, estando também na casa onde viveu grande parte da sua vida religiosa. Só tenho a agradecer a oportunidade de vivenciar esse amor todos os dias, na presença das suas irmãs missionárias do Santíssimo Sacramento. Olá, eu sou Geisa Santana da Comunidade Mel Brasília e estou aqui hoje carinhosamente para parabenizar a nossa querida e amada Beata Maria Emília, agradecer a Deus pelo dom de vida, pelo seu carinho, pelo seu carisma, pela sua missão de vida aqui na Terra. E hoje nós colhemos esses frutos e partilhamos juntamente com a família Missami. É com um carinho enorme que eu estou aqui hoje para agradecer, agradecer a Deus pelo dom de vida de cada uma do Missami também que hoje se entrega e partilha desse carisma tão lindo. Aqui em Brasília é uma gratidão enorme partilhar desse carisma juntamente com as irmãs e toda a comunidade. Que Deus abençoe a cada uma, continue fortalecendo, parabéns a toda a congregação. Eu sou Helena Amaral Costa e aproveito a oportunidade inicialmente para parabenizar as irmãs que integram a Associação Educativa e Cultural Maria Emília, as quais têm dedicado suas vidas para dar continuidade à obra idealizada por Maria Emília Riquel. É com profunda gratidão que presto meu testemunho com relação ao legado deixado pela Viata e posso fazê-lo em três diferentes perspectivas. Na condição de ex-aluna durante 12 anos do Colégio Nossa Senhora da Conceição, como professora por mais de 50 anos e ainda na condição de mãe de dois ex-alunos. Muito obrigada. Olá irmãs, um nome a vocês em ação de graças pelo aniversário de Nossa Maria Emília, que compartilhou sua vida num espírito de fraternidade e serviço. Agradecemos imensamente pelos 80 anos do Colégio e 20 da Faculdade, promovendo o desenvolvimento para Lagoinhas e região. Agradecemos também pelo testemunho ao longo desses anos e, por conseguinte, a minha gratidão por ter sido chamada a este carisma. Que a Imaculada continue a nos abençoar sob a intercessão de Maria Emília. Olá, aqui quem fala é o professor José Luiz Castro do Colégio Nossa Senhora da Conceição. O motivo desse vídeo é para parabenizar e agradecer. Parabenizar por mais um ano de existência do nosso Colégio Nossa Senhora da Conceição e do Missame, das missionárias do Santíssimo Sacramento. Missão que começou com nossa mentora maior, Maria Emília Riquelme, que se alastrou ao longo do mundo inteiro, em vários continentes e em vários países. Agradecer pela missão e pela doação do trabalho missionário feito por nossas irmãs. Basta lembrar que esse trabalho de evangelização e na área da educação é um dos trabalhos mais nobres que possa existir. E essas nossas irmãs, que atenderam ao chamado, assim como Maria Emília, e deu o seu sim, elas são verdadeiras guerreiras no trabalho de Cristo e de Nossa Senhora. Obrigado por esse momento. Obrigado por eu fazer parte deste colégio e da vivência educacional com vocês, irmãs do Colégio Nossa Senhora da Conceição e das missionárias do Santíssimo Sacramento. Que Deus continue iluminando vocês e que Nossa Senhora da Conceição seja o suporte principal para lhes darem força. Na passagem de aniversário de Maria Emília Riquelme, quero render graças a Deus por ter a oportunidade de conhecer uma mulher tão maravilhosa. Uma mulher, exemplo de vida para qualquer pessoa, ela foi um divisor de águas em minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer, no período da minha catequese, com as irmãs missionárias do Santíssimo Sacramento, e aí li aquele livro, O Amazônia de Granada, me apaixonei. E quando eu ouvi aquela frase, que é o lema também da minha vida hoje, No céu e na terra, o que vale é o amor. Ouvi dizer que existe um paraíso na terra, Coisas que eu só entendi quando eu te conheci, Só ouvi dizer que existe um paraíso na terra, Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Hoje meu coração amanheceu cheio de gratidão. Gratidão a Deus e as irmãs do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada, por ter nos ensinado o verdadeiro valor de ser artífice desse projeto. Desse projeto que um dia foi idealizado por uma jovem sonhadora, mas que teve os pés fincados no chão, e o olhar estendido para o alto porque acreditava. Simplesmente porque acreditava. E aqui estamos nós. E aqui está a obra, espalhada pelo mundo inteiro com muito amor, com muita dedicação. Meus sinceros agradecimentos por fazer parte desta família. Boa tarde, meu nome é Maria Pita. Tenho 17 anos de prática pedagógica na Associação Fraterna São José. Gostaria de parabenizar as irmãs pelo belíssimo trabalho que faz na escola. E também gostaria de parabenizar Maria Emília pela obra que fez na nossa cidade, que é muito importante até hoje para nós. Parabéns, missionária do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada, Boquira, Bahia. Olá, eu sou Miguel da cidade de Cocal de Telha, estado do Piauí. Tinha que parabenizar as irmãs do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada pela passagem do aniversário da Beata Maria Emília e falar da grande obra realizada pelas irmãs aqui em nossa comunidade. Hoje, a nossa comunidade é organizada devido ao trabalho importante das irmãs aqui. E eu hoje sou também, é um fruto da evangelização das irmãs. Graças a ela, hoje eu sou um cristão ativo na comunidade. Eu quero parabenizar a congregação pelo dia da Maria Emília. Quero agradecer pelo bem que ela fez para a nossa cidade, pela minha família, especialmente para mim. Foi por intermédio dela que hoje eu me sinto realizada profissionalmente. Queridas irmãs da nossa congregação, deixo aqui o meu carinho e gratidão a todas vocês e, principalmente, a nossa fundadora, a Beata Maria Emília, pela belíssima obra em nossa cidade, o nosso colégio. Quanto a mim, eu sou grata por viver estes anos o carisma de Maria Emília. Obrigada, Maria Emília e a todas as irmãs dessa congregação. Um grande abraço. Neste dia de Maria Emília, a minha gratidão a ela, Beata, agora, e a todas as irmãs que dão sequência ao legado dela. Minha gratidão pela minha vida de estudante desse colégio e a minha vida profissional. Muita gratidão a Deus. Parabéns, queridas irmãs, todas que já passaram por aqui e todas que fazem parte desta linda congregação. Parabéns a todas as irmãs do Santíssimo Sacramento e Maria Amaculada. Eu, Anangélica de Brumado, tive a honra de morar com as irmãs, aonde me ajudou muito a descobrir a minha vocação cristã, que devemos fazer que Jesus seja conhecido, amado e adorado. Foi isso a missão que fez a Beata Maria Emília. Aqui em Brumado, a Missão me ajudou muito nas pastorais, como catequese, pastoral da criança, clube de mães, escola divino mestre, pastoral da juventude, liturgia e canto, entre outros. Temos muito o que agradecer às Missão. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada.